por esse tempo precioso na presença do nosso amado Salvador. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 31, e eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu me alegro muito com a oportunidade que Deus nos dá, mas a oportunidade também de ver Carlinhos e Jéssica e aquela princesa lá na galeria, Edielto, saudade de você, Edielto, vontade de dar um abraço a você, na Vanessa, o pescador Eli, que peixão, hein, Eli, você pegou lá, hein, rapaz? Não é história de pescador, não, é história, é fato, crente que vai e fisga o peixe, né? Também minha esposa, meus filhos que estão ali, minha esposa chegou hoje, é uma alegria ter aqui conosco a nossa família, louvado seja Deus. E tantos outros irmãos que, já há alguns dias, eu não tinha a oportunidade de ver e abraçar por conta de compromissos. No livro do Gênesis, capítulo de número 31, eu farei a leitura dos primeiros versos, e depois você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Então, ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Até aqui a palavra de Deus que nós lemos para este momento. De volta para casa é o tema da nossa mensagem. Nesse texto aqui, nós vamos ver quatro verdades importantes que acontecem nesse retorno, nesse regresso. A decisão, a perseguição, o desabafo e a reconciliação. Eu ouvi certa feita, irmãos, que existem pelo menos três maneiras com os quais nós podemos lidar com os problemas, diversos problemas, e de modo particular com os problemas relacionais, com ofensas, com tensões, com mágoas, e por aí vai, coisas que acontecem na nossa vida, na vida da nossa família. Uma delas é você fazer de conta que o problema não existe. Fechar os olhos, ignorar, seguir adiante. Uma outra opção, segundo essa teoria, é você fugir do problema. O problema existe, você sabe que ele é amedrontador, que ele atrapalha, que as relações não estão boas, e então você foge. Está bem longe, bem distante dos problemas e das pessoas que estão envolvidas no problema. E a terceira, e a meu ver, eu penso que é essa que nós devemos a seguir, é encarar o problema, não fazer de conta que ele não exista, e resolver com a graça de Deus e tratar seriamente o problema. E eu penso que você, de carne e osso como eu, você deve ter os seus problemas relacionais. certamente você já enfrentou as tensões relacionais na sua casa, na sua família, tensões que envolvem pessoas, que você ama, pessoas que o relacionamento começou bem, mas por conta de situações que foram se desenrolando, aquilo foi tornando-se complicado, isso foi gerando mágoa, isso foi gerando a impossibilidade de conviver com as pessoas. E nós estamos aqui diante de um texto de um homem que me parece que nunca, ou pelo menos até esse momento, escolheu a terceira opção. Jacó é um homem que está sempre arranjando problema, ele é um homem que tem um coração materialista, ele é um homem ambicioso, ganancioso, e ele, no afã de conquistar algumas coisas, ele vai ignorando princípios, valores, ele ignora a questão da harmonia familiar, ele não mede que aquilo pode e poderia trazer consequências terríveis. Há 20 anos, Jacó saiu da casa dos seus pais fugindo de um problema. Ele tinha uma pendência com o seu irmão, grave, gravíssima, e ele sabia que o seu irmão havia abrigado no coração o desejo de vingança, o desejo de matá-lo. Esaú dizia, depois que meu pai morrer, eu mato Jacó. E sabedor disso, o seu pai e a sua mãe orientaram Jacó a fugir, a ir para a casa de Labão. E ele aceitou a orientação de seus pais e foi para a casa de Labão. veja que esse homem, ele foge, ele não resolve os problemas, as pendências. 20 anos depois, esse homem novamente está fugindo, irmãos. Novamente, ele está saindo às escondidas. Eu não tinha visto o pescador Valdir, ele não, está ali também. Coisa boa. Novamente, ele está tomando a rota da fuga, do subterfúgio. ele é um homem que tem sido cercado pela graça de Deus, mas até então não tem tido coragem de encarar os problemas, de olhar nos olhos das pessoas e tratar essas questões, essas pendências relacionais. A diferença, irmãos, é que no primeiro momento, quando ele fugiu, ele fugiu recebendo conselhos da terra, dos seus progenitores. No segundo momento, ele tem uma ordem para voltar, mas Deus não disse para ele sair fugindo, Deus não disse para ele sair às escondidas. Deus disse que era para ele voltar, mas não do modo como ele decidiu voltar. Eu penso, portanto, que essas atrapalhadas que ocorrem nas nossas relações precisam ser resolvidas. há muita gente com pendências relacionais, há muitas famílias doentes porque não decidiram tratar os problemas que surgiram, que se instalaram, que afetaram. Pessoas que têm vergonha de olhar nos olhos umas das outras e que, entretanto, carregam em suas veias o mesmo sangue. Pessoas na família da fé que não conseguem olhar no rosto uma das outras. que querem passar a ideia de que tudo está bem, mas não está bem. Até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando nós vamos tomar a rota da fuga? Vamos nos esconder? Deus nos chama nessa noite para analisar a nossa vida. Deus nos chama nessa noite para olhar o nosso histórico relacional. Deus nos chama nessa noite para que nós tenhamos coragem para resolver as nossas pendências. E sabe, irmãos, se tem uma coisa que não é fácil é sair de casa. Sair de casa não é fácil. Ir para outra região geográfica não é uma coisa fácil. Mas pior do que sair de casa é voltar para casa com problemas. Problemas que foram levados no alforje, na bagagem e com acúmulo de outros problemas que foram gerados no outro lugar. Isso é trágico. Este homem, portanto, teve dificuldade para sair, mas saiu de casa. Agora ele tem que voltar e ele volta com a bagagem entulhada de novo. mas desta feita Deus vai criar uma situação para que ele tenha oportunidade, para que ele tenha coragem de resolver os problemas. E eu queria que você, com a Bíblia aberta, olhasse para esse texto, no tempo que Deus nos dá, para extrairmos essas lições. eu queria que você prestasse atenção na introdução desse texto que nós lemos e percebesse que há momentos que nós precisamos tomar decisões, decisões sérias, decisões que vão demandar de nós rupturas e que nós não devemos permanecer. E nesse texto que nós temos que envolve a decisão, você vai perceber que há duas coisas que fazem parte da percepção, da leitura, da leitura da circunstância, do momento, da possibilidade e da capacidade de olhar o cenário e perceber que aquele lugar não é mais viável. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso porque pode ser que em determinadas situações Deus esteja demandando de você decisões. e a primeira coisa que nós vamos ver é que este homem ele escuta uma conversa por parte dos seus cunhados. Seus cunhados conversam e essa conversa alcança os ouvidos de Jacó e ele percebe que aquilo é uma sinalização de que ficar ali talvez não seja mais oportuno permanecer naquele lugar. no segundo momento você vai perceber que ele repara no rosto do seu sogro ele consegue medir ele consegue perceber as mudanças que ocorreram durante esses 20 anos e especialmente nesses últimos anos em que ele se tornou sócio do sogro e veio a ser um homem próspero. pela primeira vez Jacó não usou de trapaça pela primeira vez a conquista de Jacó é resultado da bênção de Deus ele não precisou usar mecanismo para ludibriar a situação e as pessoas Deus o abençoou agora nesse contexto em que o sogro usou todos os mecanismos para enganá-lo Deus então colocou as mãos e deu prosperidade para esse homem e ele olha então para os ele olha para a face do seu sogro e ele então percebe que não é mais viável permanecer naquele lugar eu não estou dizendo com isso preste atenção nisso eu não estou dizendo com isso que circunstância amedrontadora cara feia de pessoas é sinalização que você tem que sair às vezes não às vezes é preciso ter coragem para ficar quando pessoas olham para gente com cara feia quando pessoas ignoram a gente isso não quer dizer que temos que sair mas às vezes é necessário avaliar agora o que fecha esse ciclo que vai mostrar que realmente não é para ficar é que como se não bastasse o que se ouve o que se vê ele vai ouvir agora ele vai ouvir a voz não dos seus cunhados Deus Deus vai falar com ele Deus diz a ele e disse o senhor a Jacó torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo é para voltar mesmo Jacó o que você está ouvindo o que você está vendo e agora eu quero te dizer que essa é a decisão certa a se tomar saia deste lugar é triste quando Deus diz para você quando Deus diz para mim que não é mais viável permanecer em determinadas situações e nós insistimos em permanecer é preciso ter coragem para romper obedecer a voz de Deus não quer dizer que na circunstância em que nós estamos será confortável mas é necessário não quer dizer que as situações serão harmoniosas mas será o melhor porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar este homem portanto diante deste cenário e nessa situação que ele se encontra ele chama suas mulheres conta para elas o que está acontecendo escuta suas mulheres ou melhor elas escutam a sua fala e elas então depois de escutar elas entendem que é necessário mesmo seguir adiante que a decisão é essa mas essa decisão Jacó não deveria tê-la tomado as escondidas enganando seus familiares saindo na calada da noite nas escuras ou as escuras sem que o seu sogro pudesse vê-lo e você sabe o que faz a gente fugir sair desse jeito falta de confiança o medo dos homens é uma demonstração de falta de confiança em Deus nós fugimos tantas vezes nós aproveitamos as trevas para sair de fininho porque ignoramos porque achamos que Deus não vai cuidar de nós Deus já tinha mostrado para este homem que ele é quem cuidava dele ele era quem protegia ele em toda essa trajetória Deus guardou e foi o protetor de Jacó e haveria de ser diferente agora irmãos a falta de confiança pode te levar pode levar nos a tomar uma rota de fuga desesperadora uma coisa é tomar a decisão para sair uma coisa é fazer a escolha certa com base no que Deus disse outra coisa é ficar com medo daquilo que os homens podem fazer possam tentar contra você contra mim contra nós e porque ele sai as escondidas nós vamos para a segunda lição vai desencadear uma perseguição porque você vai perceber que a partir do versículo de número 17 diz que ele então se levanta ele faz montar os seus filhos suas mulheres em camelos ele toma a sua a sua fortuna vista nos gados nos rebanhos que ele tem e ele sai e quando você chega então no versículo 22 aqui está a segunda lição porque depois de três dias no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo é um verdadeiro fujão gente que não tem coragem de resolver os problemas foge foge e isso então vai desencadear uma perseguição porque preste atenção nisso escute o que eu vou te dizer quando as pessoas se sentem traídas enganadas isso pode gerar um desejo de retaliação de vingança ninguém gosta de ser enganado ninguém gosta de ser ludibriado é terrível e por conta disso envolve outras coisas obviamente este sogro ele sai no encalço de Jacó e ele está decidido a alcançá-lo ele quer acertar as contas e ele tem desejos irmãos nós vemos no diálogo que se estabelece nesse texto que parece nos que Labão parece não ele chega a dizer que ele queria despedir das meninas beijar as meninas abraçar os filhos mas tem outras questões que estão envolvidas nessa perseguição não tem muito a ver com esse negócio do abraço não muito embora isso seja importante numa despedida de família mas a perseguição se dá por conta do engano e ela envolve três coisas materialismo esse sogro não admite que o modo como Deus tratou Jacó naquela terra o modo como Deus o tornou próspero dentro daquela sociedade e sociedade é um negócio complicado isso pode desencadear a sociedade pode desencadear brigas por conta das conquistas porque alguns sabem gerenciar melhor os recursos e às vezes o outro fica enciumado e com inveja então isso envolve materialismo envolve também esse aspecto emocional de perder as filhas de perder os netos que no texto é chamado de meus filhos dentro dessa configuração de família chamar os netos de filhos era natural comum mas envolve também irmãos a perseguição empreendida por Labão envolve também questão religiosa porque este homem quando percebe que não está as suas filhas os rebanhos que avisado que Jacó já tem três dias que está diante dele que os seus netos foram embora mas há uma questão religiosa quando ele nota então que não estão ali no seu lugar de adoração os seus ídolos foram roubados a mulher de Jacó a mulher do coração de Jacó do fruto do seu amor havia se apropriado indevidamente daqueles ídolos escondeu aqueles ídolos e foi embora e este homem quando toma conhecimento disso ele sai numa fúria sai no encalço de Jacó e depois de sete dias consegue alcançar Jacó e ele só não executou nesse momento da fúria e da sede de vingança só não fez aquilo que o seu coração gostaria de fazer porque Deus o refreou ao se aproximar de Jacó dentro do contexto onde Jacó estava acampado Deus falou com ele não fale nem bem nem mal a Jacó Deus o proibiu até nisso nós vemos a bondade e a providência de Deus mesmo quando nós tomamos decisões mesmo quando nós escolhemos caminhos que não são os mais apropriados Deus bondosamente nos protege de tragédias Deus bondosamente nos cerca e refreia um homem vil e mal que intenta ou que deseja tentar contra nós Deus refreia a malignidade daquele sogro furioso irado e aí meus queridos irmãos nós chegamos a terceira lição desse texto do acontecimento nesse texto aqui que é importante que está no versículo 36 quando nós vemos portanto o desabafo nessa conversa que eles se encontram que eles conversam e finalmente há esse desabafo versículo 36 diz assim então se irou Jacó o sogro faz as acusações o sogro fala do que aconteceu do porquê ter saído escondido e Jacó escuta e aí Jacó começa a falar então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse qual é a minha transgressão qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido havendo apalpado a procura dos ídolos todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios da tua casa põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti preste atenção o desabafo vinte anos estive vinte anos eu estive contigo as tuas ovelhas as tuas cabras nunca se perderam as crias e não comi os carneiros de teu rebanho nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras sofri o dano da minha mão requerias tanto furtado de dia como de noite de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos veja de novo olha vinte anos permaneci eu em tua casa quatorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho dez vezes me mudaste o salário se não fora o Deus de meu pai o Deus de Abraão e o temor de Isaac por certo me despedirias agora de mãos vazias Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite meus irmãos preste atenção nisso numa coisa todos nós temos um limite de tolerância de situações de coisas de coisas que nós vamos nos sentindo injustiçados de coisas que nós vamos ouvindo de trato que vamos recebendo chega um momento que a nossa vida e o nosso coração fica como uma panela de pressão prestes a eclodir deixa eu te dizer uma coisa o nosso coração segundo o ensino do senhor Jesus ele é uma fonte gestadora de males é do coração que procedem os maus desígnios furto adultério e por aí vai é aqui dentro mas esse recipiente também ele tanto gesta ele como também recebe e essa recepção que vai acontecendo paulatinamente anos a fio todo dia meses e meses chega um momento que a paciência se esgota e nós explodimos o desabafo vem eu não estou dizendo com isso que é certo e também não estou dizendo que é errado porque abrigar tudo isso durante 20 anos irmãos vai nos adoecendo vai nos matando vai nos consumindo chega uma hora que tem que colocar isso para fora para resolver as pendências para que o outro também tenha capacidade de refletir sobre o que foi feito sobre o que foi falado sobre as ações e as atitudes que foram empreendidas 20 anos se bem que Jacó está experimentando um pouco daquilo que ele é ele é um enganador e agora ele experimenta também um pouco desse fel porque no dia do casamento vocês se lembram quando ele acorda depois que passou o porre da bebida ele olha não é a mulher do amor dele não ele fala que negócio é esse foi enganado não meu amigo aqui nessa cultura aliás irmãos prestem atenção nisso depois da queda da cultura tem a sua cosmovisão de construção de família na terra de Labão tinha esse negócio dessa cosmovisão a moça mais nova não casa antes da primeira ou da mais velha você já percebeu que as culturas tem a sua cosmovisão de como constrói a família e que está completamente distante do padrão de Deus alheio aquilo que Deus estabeleceu mas ele está experimentando um pouco disso 20 anos debaixo do sol na geada da noite eu não dormia para cuidar do rebanho e o senhor sempre foi injusto comigo o senhor fazia um trato comigo depois o senhor mudava o senhor foi desleal o senhor não cumpriu a palavra há momentos dentro de um prisma que o desabafo é legítimo é importante porque senão isso vai consumindo a gente tem famílias que tem problemas relacionais que pessoas foram falando coisas falando coisas fazendo coisas e que chega um momento que as coisas precisam ser resolvidas o outro vai ter que ouvir aquilo que ele não gostaria de ouvir mas será necessário será importante o desabafo ele acaba revelando tudo aquilo que foi acumulado e tudo aquilo que você pensa em relação ao outro que por muito tempo ficou escondido se eu não pronunciar corretamente o dito que existe aqui no DF vocês me corrijam me ajudam aqui quando eu cheguei as meninas da mocidade algumas diziam assim fulano pagou o sapo para o outro não tem um negócio é isso mesmo está certo eu deduzi o que era logo mas mesmo assim perguntei tem gente que vai pagando o sapo para o outro o tempo todo o tempo todo o tempo todo e o outro vai aguentando e o outro vai aguentando chega o momento não dá mais não dá mais mas Jacó só faz isso também porque agora não tem como fugir porque se ele tivesse condição de fugir ele seguiria adiante sem tratar dessas questões o que nós vemos portanto que o desabafo é resultado de uma paciência esgotada a paciência esgotou acabou e agora é preciso tratar a segunda coisa que nós vemos é que o coração estava entulhado dessas coisas como que numa espécie metaforicamente falando de cascalhos que foram adentrando que foram se acumulando paciência esgotada e coração entulhado de coisas é aqui que Jacó então ele ele perde a paciência nesse momento ele fica irado no primeiro momento e ele tem a condição de extravasar e de falar todas aquelas coisas sem contudo irmãos há uma coisa importante aqui que nós precisamos aprender sem contudo perder a percepção e a compreensão que em tudo aquilo Deus esteve cuidando dele porque se por um lado a gente enfrenta desaforos se por um lado a gente enfrenta situações que são de cunho que revelam trato de injustiça por outro lado nós não podemos perder a percepção e a compreensão que Deus está no comando que Deus jamais nos desamparou nessas situações o versículo de número 42 ele tem a consciência de que aquilo que o seu sogro fez foi injusto foi vil foi mal mas ele disse se não for o Deus de meu pai o Deus de Abraão o temor de Isaac por certo me despedirias agora de mãos vazias Deus me atendeu ao sofrimento Deus me acudiu uma coisa é aquilo que os homens intentam e fazem contra nós e outra coisa é aquilo que Deus está fazendo por nós e isso é bonito isso é gracioso Deus está agindo mesmo em situações complexas para a sua própria glória para o nosso próprio bem e aí nós chegamos a quarta lição que depois disso tudo vai acontecer algo tão bonito irmãos nesse texto que a reconciliação que as pendências serão resolvidas chama a sua atenção para o versículo de número 43 que diz assim depois dessa conversa desse desabafo dessas considerações então respondeu Labão a Jacó e veja o tom da conversa as filhas as filhas são minhas os filhos são meus os rebanhos são os rebanhos são meus rebanhos e tu o que vês e tudo o que vês é meu que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas me deram a luz e veja que coisa magnífica vem pois e façamos aliança eu e tu que sirva de testemunho entre mim e ti então Jacó tomou uma pedra e a heregiu por coluna e disse a seus irmãos a juntai pedras e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram chamou-lhe Labão chegar saadute Jacó porém lhe chamou galeede e disse Labão seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti por isso se lhe chamou galeede e mispa pois disse vigie o senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas não estando ninguém conosco atenta que Deus é testemunha entre mim e ti disse mais Labão a Jacó eis aqui este montão e esta coluna que levantaste entre mim e ti seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá e tu não passarás o montão e a coluna para cá o Deus de Abraão e o Deus de Naor o Deus do teu pai do pai deles julgue entre nós e jurou Jacó pelo temor de Isaac seu pai e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão comeram pão e passaram a noite na montanha tendo se levantado Labão pela madrugada beijou seus filhos e suas filhas e os abraçou e partindo voltou para sua casa também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo quando os viu disse este é o acampamento de Deus e chamou aquele lugar de Manaim de Manaim irmãos todas as famílias enfrentam intempéries na vida todas é verdade que algumas mais outras menos todos nós enfrentamos desavenças brigas crises discussões acaloradas ofensas que vem que machucam e que ferem nenhuma família está isenta disso irmãos no meio da família da fé a gente escuta sobre essas coisas mas não só escutamos nós sabemos que dentro da nossa própria casa essas coisas se instalam e chegam os patriarcas tiveram as suas experiências viveram seus dramas e o registro daquilo que eles viveram experimentaram não é só para informar sobre casos históricos de problemas familiares é para mostrar também que pela graça de Deus houve solução foi possível exercitar o perdão foi possível olhar nos olhos e chamar o outro e falar vamos acertar vamos estabelecer uma aliança vamos criar um memorial para servir que nesse dia tudo foi acertado entre nós o problema não é só saber que essas questões existem o desafio é pegar o registro daquilo que foi da parte de Deus uma manifestação da graça das escolhas certas dos caminhos trilhados que foram bons e glorificaram a Deus e que trouxeram restauração para os membros da família a ser trilhado o problema não é saber o problema é decidir fazer do modo certo em nome de Jesus presta atenção nisso presta atenção nisso se você tem pendência na sua família é tempo de reparar é tempo de chamar para uma conversa é tempo de olhar nos olhos dar nome às situações que foram sendo agravadas ao longo dos anos dos dias que não foram resolvidas é tempo não dá mais para adiar irmão não dá mais para protelar minha irmã ei marido você precisa resolver as situações com a sua esposa mulher você precisa resolver as questões com o seu marido filho vocês precisam resolver as questões embaraçosas com seus pais e pais com os filhos e com os nossos familiares e você sabe o que eu vejo nesse texto nessa experiência nessa lição maravilhosa de reconciliação é que a gente vai olhando alguns passos que eu gostaria de repartir com vocês o primeiro que isso ocorre em decorrência da compreensão do valor da família quando a gente compreende nessa nossa esfera relacional o valor da família que a família é um patrimônio maravilhoso mesmo diante dos danos dos possíveis danos nós estaremos dispostos por conta do valor daquilo que a família representa nós vamos empreender esforços para reparar os erros veja comigo que no versículo 43 44 este homem Labão mesmo um homem distante de Deus ele tem uma compreensão elevada de família também tem os equívocos da cultura mas ele compreende o valor da família ele chega a dizer para Jacó o seguinte olha cuidado para não constituir outros relacionamentos conjugais Deus seja testemunha disso o problema é que na nossa relação familiar nós vamos banalizando o homem vai banalizando a relação conjugal a mulher vai banalizando a relação conjugal e os filhos começam desdenhar do valor dos pais daquilo que os pais representam para eles e aí faz as escolhas erradas e equivocadas você só vai ter disposição dentro da compreensão do mandamento de Deus que é necessário se perdoar e conceder perdão compreendendo o valor da família e quão importante é a família que Deus te deu ela não é uma família perfeita mas é a família que Deus te deu a minha família não é perfeita irmãos nós temos os nossos pecados o que eu vou dizer aqui eu não quero que você pense que eu não tenha compreensão do princípio maior mas eu não sei como eu viveria sem a minha família não é que ela é o oxigênio para a minha sobrevivência mas é porque ela me completa dentro dessa esfera relacional da vivência com a minha esposa da vivência com a minha filha da vivência com os meus filhos o problema é que nós perdemos a percepção do quão valioso é a família quando a gente compreende isso a gente entende então que a gente tem que consertar as coisas segunda coisa já que família é valioso vamos criar um símbolo para isso de que esse dia as coisas foram acertadas vamos pegar um montão de pedra vamos elegir uma coluna para servir de memorial talvez hoje você não precise com certeza você não precisa fazer isso mas talvez quem sabe de um outro modo falar esse dia foi decisivo para mim para ele para mim para ela para a nossa família foi um divisor de águas daquilo que se foi antes do como nós vivemos antes e como nós queremos viver de agora em diante até agora a família e a nossa vivência foi marcada por engano por trapaças por ofensas por injustiças por palavras ríspidas e duras mas de agora em diante será de outro jeito você topa? você aceita? me dá um abraço aqui não é dar a mão não dá um abraço aqui vamos começar tudo vamos apagar toda essa tragédia vamos seguir em frente segunda coisa o valor da testemunha e a testemunha dentro desse contexto não são só as pedras é Deus eles evocam Deus eles chamam Deus para que Deus seja a testemunha mais importante daquela aliança nós não podemos olhar para esse prisma da restauração da reconciliação como sendo uma coisa meramente humana existe responsabilidades nossas mas existe também essa graciosidade da presença de Deus que vem para nos ajudar e para testificar que nós dizemos coisas que nós verbalizamos palavras que tem que serem levadas levadas em conta Deus é testemunha disso entre mim e ti e o mais como desfecho numa grande celebração o valor da celebração perdão tem que terminar não com tristeza perdão tem que terminar com festa perdão tem que terminar com regozijo perdão tem que terminar com comida e bebida com abraço e com beijo porque tantos anos distante tanto tempo com coração ressentido cheio de mágoa se agora houve coragem para eliminar o ódio para que o perdão pudesse portanto trazer cura então é tempo de comer vamos fazer um grande banquete Jacó então convida os irmãos ali seus cunhados todos os que estão ali envolvidos nessa cena e nesse acontecimento memorável da família e ele oferece um grande banquete eles comem pão eles bebem gente que não consegue perdoar não consegue sentar do outro lado da mesa tomar uma refeição e olhar nos olhos dar risada casal obrigado que convive até dorme na mesma cama quando não tem reparação quando o perdão não foi concedido quando o perdão não foi experimentado não tem como pegar o garfo e espetar uma coisa que a mulher gosta e levar na boca dela porque não tem condição de olhar nos olhos o perdão vem não só para tirar o peso dos nossos ombros não irmão o perdão vem para nos dar condição de abraçar o outro de novo o perdão vem não só para que as amarras sejam despedaçadas e elas são quando se dá perdão mas ela vem para te possibilitar uma condição memorável maravilhosa de poder beijar o outro de poder dizer para o outro eu te amo de poder dizer para o outro não tem mais pendências entre nós nós estamos livres quem não se perdoa não tem como tomar refeição com o outro a menos que coloque a máscara da hipocrisia que quer fazer de conta que as coisas são normais a um banquete a uma festa o meu irmão minha irmã Deus nos dá a oportunidade nessa noite de fazer uma leitura da nossa história relacional de conversar com as pessoas de chamar as pessoas para promover a reconciliação uma decisão que nós precisamos tomar que precisa trazer alívio para a nossa alma deixa eu contar uma história para vocês tem muitas mas vou me até a uma eu tinha um conhecido de infância nós crescemos juntos ele era muito amável muito gentil ele era um pouquinho mais velho do que eu mas quando ele saía no contexto rural ia para os patrimônios por conta de jogos ele me levava ele acordava com meu pai que ele iria tomar conta de mim e eu cresci com ele depois eu me tornei adulto e numa certa situação histórica desastrosa eu planejei algo muito feio contra o irmão dele mais novo numa espécie de emboscada de coisa feia que não convém aqui citar os detalhes a coisa só não se concretizou porque a outra pessoa envolvida deu para trás mas pecado não fica coberto não irmãos pecado não fica escondido não fica por algum tempo depois de um tempo chegou aos ouvidos do meu amigo de infância eu trapaceei eu enganei eu fui mal viu mas aos 23 anos o evangelho me conquistou e eu comecei a experimentar nova vida em Cristo e eu não entendia porque todo dia da ceia que é para ser uma celebração algo maravilhoso eu não entendia porque a ceia para mim embora eu compreendesse teologicamente o momento aquilo não trazia regozijo para o meu coração havia um peso alguma coisa que me consumia e um dia eu orava a Deus falava Deus eu não compreendo do porquê desse peso porque que no dia da ceia quando os oficiais da igreja vão me servir com o pão que simboliza o corpo de Cristo com o cálice que simboliza o sangue da nova aliança o meu coração não se regozija ele fica triste irmãos Deus trouxe a minha memória imediatamente que eu precisava consertar aquilo o problema é que quando nós temos pendências em que nós temos que reconhecer os nossos pecados e falhas nós temos dificuldade porque para nós de certo modo vai ganhar uma conotação de humilhação porque você vai ter que reconhecer diante do outro que você estava errado e isso nós não queremos fazer e eu enquanto alertado por Deus e rememorando aquela situação viu da qual eu agora me envergonhava profundamente irmãos profundamente me faltava coragem como admitir que eu cometi esse pecado dentre muitos outros mas esse em específico como me humilhar e chegar para ele e falar que realmente estava nos meus planos e só não aconteceu porque Deus não quis que minhas mãos se manchassem e eu falei Deus eu não tenho forças eu vou jejuar para o Senhor me revestir de graça para que eu consiga me humilhar e eu jejuei e eu orei e eu busquei o Senhor durante algum tempo e um dia caminhando na rua na cidade de Vitória ele vem na minha direção na calçada e eu pensei passo para o outro lado e o Espírito Santo falou meu coração esse é o momento essa é a oportunidade não pode ser adiada chegou o tempo você me pediu você orou eis a chance e eu cheguei para aquele homem e falei com ele tudo quanto eu tinha planejado que de fato aquilo era verdade não era mentira não mas que agora eu era uma nova criatura eu não sabia se ele ia crer na minha fala e eu me humilhei e eu me curvei eu fiz o que se tinha de fazer e enquanto eu falava ele olhou nos meus olhos e sem titubear e falou assim nesses anos eu passei a odiar você Fábio você era para mim como irmão mas você desconsiderou tudo quanto nós construímos nesses anos mas de repente depois de dizer de desabafar ele me abraçou e falou assim eu te perdoo eu te perdoo nunca mais irmãos a ceia participar da ceia foi um peso para mim nunca mais participar da ceia causou-me tristeza pelo contrário é um momento que eu sou nutrido do meu Cristo ressurreto você que recebeu o perdão de Cristo tem todos os motivos para perdoar quem te ofendeu você que violou princípios de mandamentos tem todos os motivos para se humilhar e reconhecer os seus pecados porque Cristo se humilhou por nós não merecendo nada ele se humilhou por nós deixa eu te dizer uma coisa preste atenção nisso você sabe porque que Deus agora cerca o caminho de Jacó no deserto para reparar isso porque não dá para seguir adiante com pendências não dá para realizar os projetos que Deus tem para você se você não resolver o que precisa ser resolvido você que é líder se você não resolver as pendências relacionais você não dá para liderar você está com a alma enferma está deixando o outro com a alma enferma você só pode seguir servindo se você resolve se o outro não vai seguir com você ele vai voltar também com a bagagem aliviada mas você precisa seguir livre e deixar o outro livre porque esses homens agora que as coisas estão resolvidas abraço abejos um segue adiante o outro volta para o seu caminho mas todos eles estão em paz estão curados e o que eu acho magnífico irmãos é que o texto diz assim no versículo 1 do capítulo 32 também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo a impressão a impressão que eu tenho é que o perdão com essas coisas resolvidas os anjos vibram e veem ao encontro dele parece-me que o céu se regozija quando a gente tem condição e coragem para resolver as coisas os anjos veem ao nosso encontro presença de Deus conosco na caminhada agora se você insiste em ficar arredio e endurecido pode ser que você siga adiante mas com peso e sem presença de Deus meu desejo é que você decida hoje se tem gente perto de você que precisa passar e experimentar essa reconciliação perdão hoje é o dia se tem gente que faz parte dos seus relacionamentos que estão longe de você ligue para essa pessoa quando acabar o culto nem converse com ninguém no culto hoje vá lá para fora vai para o salgão do nosso culto e ligue para a pessoa imediatamente que Deus te dê graça para você voltar a celebrar com seus familiares com seus amigos com seus irmãos para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado porque só assim temos condição de avançar livremente alegremente para a glória e louvor do Senhor nosso Deus quarteto ministério Hebron com a oportunidade de avançar de avançar de avançar de avançar de avançar de avançar